O Plenário do Senado aprovou as indicações de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República. O debate sobre as indicações mobilizou o Plenário, mesmo depois de muitas horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Flávio Dino é o atual Ministro da Justiça. Votaram sim 47 senadores, não 31 senadores, duas abstenções. Está aprovada a indicação do Sr. Flávio Dino de Castro Costa para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Paulo Gonê é Procurador-Geral Eleitoral Interino. Votaram sim 65 senadores, não 11 senadores, uma abstenção. Está aprovada a indicação do Sr. Paulo Gustavo Gonê Branco para exercer o cargo de Procurador-Geral da República. Será feita... Agora a Procuradoria-Geral da República com os colegas que participaram da CPI da Covid para entregar ao novo Procurador Paulo Gonê no relatório para que sejam apuradas todas as denúncias que nós dizemos, para que sejam apuradas verídicas, contra o negacionismo, contra aquela posição que o ex-presidente tomou de fazer pouco caso do sofrimento do povo brasileiro, chegar ao ponto de imitar uma pessoa morrendo de uma UTI. Então vamos agora buscar justiça. Espero que o Procurador atual, Paulo Gonê, tome as providências e encaminhe para denunciar todos aqueles, não só ele, mas o Ministro da Saúde, que serviu de forma tão concorreta ao povo brasileiro. Caso... E olha, segundo a coluna do Paulo Capelli, aqui do Metrópolis, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, deve receber ainda hoje o relatório da Polícia Federal que indiciou 12 pessoas, inclusive Jair Bolsonaro, no caso das Joias Sauditas. O indiciamento foi oficializado pela PF no último dia 4, em meio ao recesso forense. Após analisar o material, cabe ao Procurador-Geral da República decidir contra quais dos investigados vai oferecer denúncia ao Supremo Tribunal Federal, transformando-os, ou não, em réus. O ex-presidente apontado... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de agosto de 2024, são 9 horas e 30 minutos. E a Procuradoria-Geral da República já marcou data para denunciar Bolsonaro. Agosto é visto pela sabedoria popular como mês do desgosto. Coincidência ou não, a PGR, liderada por Paulo Gonê, está mandando um recado, nada agradável para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. A primeira reunião dos advogados de Bolsonaro com o PGR, Paulo Gonê, foi nos últimos dias, na semana passada, depois que ele recebeu a papelada, o inquérito da Polícia Federal, sobre o caso das joias de Jair Bolsonaro. Na verdade, esse material foi entregue na quinta-feira passada. E então, da quinta-feira, na verdade, quinta para sexta-feira passada, não é? E está há três dias, quase quatro, com o Gonê. E agora é anunciado pela PGR um fato que vai contentar uma grande parcela da sociedade que está inconformada com o que acha que é uma demora. O próprio fato de o caso das joias, o inquérito da Polícia Federal sobre o roubo de joias de Bolsonaro, só ter chegado ao PGR três dias atrás, tudo isso já mostra que realmente não houve ainda tempo hábil para examinar as coisas por uma simples razão. Você teve um PGR que acobertou Bolsonaro até o fim do ano passado. A PGR espera para fazer a denúncia contra o Bolsonaro já há meses que a Polícia Federal concluísse os inquéritos. No caso das joias foi bem complicado, e também no caso da vacina, porque a PF teve que ir aos Estados Unidos buscar elementos e por fim fez uma condenação considerada, inclusive por especialistas, como robusta. Para quem leu a denúncia da Polícia Federal contra o Bolsonaro, que foi entregue ao ministro Alexandre Moraes, vê ali uma acusação robusta contra o ex-presidente, que agora, na quinta-feira, chegou às mãos de Paulo Gonê. O Bolsonaro não tinha como saber que presentes não seriam seus, disse nessa visita que foi feita no dia 1º de agosto pelos advogados de Bolsonaro à PGR. Em manifestação a Paulo Gonê, que analisa o relatório da PF que iniciou o Bolsonaro, advogados pediram o arquivamento do caso, diziam que ele não sabia. Eles só não conseguiram explicar um fato que consta, minha amiga, meu amigo, na denúncia da Polícia Federal contra o Bolsonaro. O que é que consta? Consta o seguinte, o Bolsonaro não explicou, então, porque é que ele dava ordens para o responsável pelo setor de documentação histórica do Planalto, para não catalogar os presentes que ele recebia. Vamos em frente. Advogados de Bolsonaro saíram animados dessa primeira reunião com o Paulo Gonê, isso foi o que saiu na imprensa, e aí o próprio veículo, o portal Metrópolis, entrou em contato com ele para saber por que é que os advogados saíram tão animados dessa reunião. E o Gonê disse o seguinte sobre a reunião com os advogados de Bolsonaro, ele disse sobre a reunião que teve que ele recebe todos os advogados, todos que vão lá, e faz anotações, vê o que as pessoas têm para dizer, e que foi apenas isso que ele fez, e que não vê motivos para ânimo ou desânimo dos advogados. Foi a versão que eles venderam aos advogados de Bolsonaro. O Gonê, inclusive, já avisou, há alguns dias, que não descarta decidir sobre Bolsonaro no início da campanha eleitoral. Mas aqui, você veja esse jornal bolsonarista, a Gazeta do Povo, que é, inclusive, que faz um trabalho forte na internet para defender os interesses dele, diz que o Gonê vai ter que contrariar a posição da PGR se quiser denunciar Bolsonaro. Veja só o que é que essa gente faz. O Procurador-Geral da República, segundo o tal Gazeta do Povo, terá que contornar entendimento jurídico já emitido por seu próprio órgão se quiser denunciar Bolsonaro no caso das Joias. No ano passado, quando a investigação foi iniciada no STF, a subprocuradora Lindora Araújo, que auxiliava o Augusto Aras em inquéritos criminais, afirmou que não tinha nada contra o Bolsonaro, assim como a Lindora e o Aras fizeram, minha amiga, meu amigo, com o caso da pandemia, engavetaram a CPI da pandemia, engavetaram 98% do que havia contra Bolsonaro ao longo dos 4 anos. E o STF só fez andar os casos contra Jair Bolsonaro quando o Augusto Aras deixou o cargo e também uma tal de Eliseta Ramos que ficou no lugar dele, era cupincha dele, ficou até dezembro, então a procuradoria só começou a trabalhar e o STF também em cima dos crimes de Jair Bolsonaro a partir de fevereiro deste ano quando voltaram do recesso do judiciário e das demais instituições. Muito bem, foi só assumir o novo PGR que o Bolsonaro voltou a ser investigado sobre a pandemia após troca na PGR. O atual procurador, o ex-procurador Augusto Aras blindou o Bolsonaro. Então é isso que a tal Gazeta aí não entende, que mudou o PGR e que ele não tem de forma alguma que agir de acordo com o entendimento do PGR anterior. Isso é uma retórica falsária do tal Gazeta do Povo. O Gonê inclusive elogiou a CPI da Covid e avaliava reabrir a investigação contra Bolsonaro e agora já decidiu. Ele pediu para reabrir a investigação do caso da CPI da Covid e de cartão de vacina e outras investigações contra o Bolsonaro. Mas agora o Paulo Gonê que tinham dito que ele iria esperar passar as eleições para denunciar Bolsonaro ele decide o destino de Bolsonaro. O Procurador-Geral da República recebeu o relatório da Polícia Federal sobre os indiciamentos pelos postos esquema de venda de joias no dia 1º e já tem uma data para tomar a decisão. Está nas mãos do PGR Paulo Gonê o próximo passo do inquérito que apura o suposto esquema de venda de joias da União durante o governo Jair Bolsonaro. O chefe do Ministério Público Federal recebeu o relatório da Polícia Federal que iniciou 12 pessoas incluindo o ex-presidente e deve anunciar até 21 de agosto se denunciará os envolvidos no caso. O indiciamento foi oficializado pela Polícia Federal em 4 de julho durante o recesso forense mas só chegou a Procuradoria no dia 1º da semana passada o Gonê vai definir contra quais dos investigados vai oferecer denúncia não existe um especialista que diga que Bolsonaro não vai ser denunciado Bolsonaro foi indiciado com 11 aliados pelos crimes de peculato associação criminosa e lavagem de dinheiro de acordo com a Polícia Federal e o tamanho do roubo é de 6,8 milhões de reais então minha amiga meu amigo as coisas estão caminhando e é preciso que as pessoas entendam o trâmite da justiça e o problema que o Bolsonaro causou para as investigações ao nomear um Procurador-Geral da República que ainda está pendente de responder por crimes crimes de inclusive de prevaricação para proteger o Bolsonaro cedo ou tarde vai chegar a vez desse PGR e é a ele não ao atual PGR que se deve debitar a demora nesse processo senhoras e senhores eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo Música